Em videoconferência que contou com a participação de conselheiros, procuradores e servidores, o TCM de Goiás e o CNPTC promoveram o encontro para a celebração de Natal e o encerramento dos trabalhos de 2020. A abertura contou com a apresentação da harpista Aline Araújo. O presidente Joaquim de Castro deu boas-vindas aos participantes e, em seguida, foi apresentado um vídeo sobre as realizações do TCM neste ano. O professor de Direito Penal e procurador de Justiça do MP de Minas Gerais, Rogério Greco, proferiu uma palestra motivacional, acompanhada atentamente por todos. A celebração de Natal foi prestigiada pelo presidente da Ampicon, Stefan Victor, Ivan Bonilla, presidente do IRB, Fábio Nogueira, presidente da Atricom e Francisco Gominho, da ANTC, além de conselheiros de outros estados. O evento foi organizado pelo Núcleo de Assessoramento Especial da Presidência, sob a coordenação da Auditora Priscila Borges. Os servidores participaram de sorteios de brindes e o Coral Encantos de Goiás, do TCM, fez uma apresentação virtual. O Tribunal a Serviço da Sociedade E aí